E isso aí que você tá vendo, se você tá assistindo e você é que faz isso, você tem que ser preso. Você tem que ir pra cadeia, porque isso é roubo. Igual esse cara aqui, que vendeu um secador com base, como é que é mesmo? A luz solar e entregava o quê? Uma corda de varal. Um varal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. O podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu voltei aqui pra ficar falando, porque a gente tá com o convidado e a gente faz isso. Duduzera, tá no esquema aí. Se apresenta aí, Duduzera. Prazer, Marcos Eduardo, Mentalidade Empreendedora. Muito bom. Eu tô aqui também com... Rodrigo Corrêas. E com... Marcelo Brajão. Rapaz. Rodrigo, mais conhecido como o bigode mais bonito do marketing digital. Pros íntimos é seu boneco. Não vou dizer por quê. Só pros íntimos, tá? Bem íntimos, tá? Não zoem ele na internet, pessoal. Um excelente dono de empresa, empresário, entendeu? Do ABC Paulista. Não é isso? É isso, hein, cara? Hoje já é expandido. Expandido pro mundo, entendeu, cara? Então, assim... E Marcelo Brajão, cara, que é o pai do copywriter do Brasil aí. É nóis, mano. O pai, ó. Esse é um título que eu ainda não tinha. Eu quero teste de DNA. Eu quero teste de DNA. E uma coisa assim, uma característica que eu sempre gosto de trazer, quando eu tô perto do Brajão, gosto de fazer essa... Quando eu tô longe, a gente fala, né? Fala mal. Quando a gente tá perto, né, velho? E Deus tem... Mas uma característica que eu acho interessante, né? Eu reconheço o Brajão como um dos maiores, se não o maior copywriter no Brasil, tá? É um cara que eu aprendo copy, então eu tenho muito prazer de poder trazer ele pra falar com a nossa comunidade. Tenho prazer de trazer eles aqui também pra dividir aqui com vocês no podcast. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar de uma característica importante do Marcelo é que ele é um cara que pensa, ele ajuda as pessoas a pensar como copywriter. E eu acredito que essa é uma das... Assim, eu não conheço, tá? Não conheço ninguém que faça copy nesse jeito. Ensine copy desse jeito. Então, conheço, sim, muitos bons copywriters, muitas pessoas que dominam copy. Mas pessoas que ensinem os outros a pensar como copy, eu só conheço o Marcelo Brajão. Então, inclusive, já vou abrir aqui o podcast fazendo um jabá. Ele tem uma imersão incrível. Se você puder participar, participe. Porque vai mudar aí a tua perspectiva em relação a essa questão de copy. E hoje, como o Marcelo e o Rodrigão estão aqui com a gente, a gente aproveitou a visita deles aqui ao nosso escritório pra poder puxar, pra gente falar um pouquinho sobre um tema, que é um tema que os dois dominam bastante. O Rodrigo acaba ficando também um pouco mais nos bastidores, assim como o Duduzera, no Mentalidade, ele acaba ficando também nos bastidores, dominando outras áreas da empresa. Enquanto, de certa forma, as pessoas que estão mais relacionadas a vendas diretamente acabam aparecendo um pouco mais, no caso da empresa deles também. Quero que vocês contem um pouquinho da história da empresa de vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre comunicação persuasiva. Beleza? Opa, coisa boa isso aí, hein? Comunicação persuasiva é bom, não é? É importante, né? Será que dá pra vender mais com comunicação persuasiva? Opa, acho que dá. Então, esse tipo de comunicação não vende. Opa, interessante isso. Inclusive, esse cara aí fica aí andando pela internet falando que cópia não vende, você já viu isso? Nunca viu isso não? Nunca viu o anúncio dele não? É, o anúncio dele aparece aí. Ele vai te explicar. Ele vai te explicar, ele vai te explicar isso aí. Mais pra frente eu explico por que cópia não vende. Mas antes da gente entrar, eu queria que vocês se apresentassem, cara. Fala um pouquinho da MR, fala um pouquinho dos projetos que vocês têm, juntos, vocês estão há anos aí no mercado digital, né? Cara, Rodrigo, alguns bons anos, quantos anos? Com a MR está indo para o oitavo ano, né? Abrimos o oitavo ano já. Mas no mercado, dez. Dez anos, dez anos. Muito bom. Começou lá na Universidade do Inglês com o Gilberto Chaves, o Indiana Gilberto Jones. O cara que se vestia de Indiana Jones para vender curso de inglês. Eu lembro. Foi assim, ele era até estudado, já acompanhado por grandes players do mercado, de fora. E o Gilberto, ele anunciava, e no estilo, tráfego frio, página de vendas longa, para vender um e-book, que vendia o método dele de oito semanas, dez semanas ou seis meses. O e-book era a carta de vendas. Você comprava a carta de vendas. Você comprava o direito de ler a carta de vendas. Você comprava o e-book, tinha uma página de vendas longa. Linguição chamada. Linguição, para vender o e-book. Tá. O e-book era uma carta de vendas longa. Do curso. Do curso, para vender o curso de oito semanas, dez semanas ou seis meses. Quando o cara terminava de assistir o e-book, ler, ele era texto e vídeo. Ah, tá. Quando terminava de consumir o e-book, a pessoa preenchia o PPP, pesquisa de perfil pedagógico. Isso, lembrou. Pesquisa de perfil pedagógico. Quando ela preenchia o perfil de pesquisa pedagógico, caía para o comercial ligar. Porque, meu amigo, já tinha lá dez, doze pessoas ligando assim, ó. Caramba. Isso era que ano? 2013. 2013. 2013. 2013. E vocês que escreveram essa carta, esse e-book, essas coisas? Não, não. Eu mesmo comecei em 2014 lá. Foi do Sampa que levou essa estrutura para a Universidade do Inglês. Eu caí lá, depois eu fui frei franciscano, caí lá depois, passei por uma missão de dez anos missionário, que eu dei de moradores de rua e tudo mais. Passei pelo Brasil todo. Foi lá que conheci também o Marcelo. Aliás, o Marcelo já estava lá e eu nem... Eu era noivo na época, conheci o Marcelo lá e tal. Depois de um certo tempo, por um discernimento pessoal, saí e fui cair. Depois do meu primeiro trabalho que eu voltei, com uns 31 anos, do absoluto zero, eu fui caindo na Universidade do Inglês, mexendo com infraestrutura. Sim. Com parte de tecnologia, né? Igual eu falei para o Dudu, né? Mexer com infra. E aí, um dia falaram que ia fazer um webinário e tudo mais. Ninguém sabia, subiu esse webinário. Eu fui lá, mexi e falei, ó, assim que funciona. E aí, foi o dia que ele fez um lançamento. Quando ele fez o pitch, caiu o servidor. Meu Deus. E foi um lançamento de sete dígitos, isso em dezembro. Caramba. Em janeiro, foi refeito um segundo lançamento, já de sete dígitos. O Marcelo também estava lá, já, nessa época. E aí, eu quis pivotar o meu trabalho de manutenção para entrar com o marketing. E aí, o Jober me colocou para marketing e falou, você vai ser meu gerente de afiliado. O que era aqui, ô, né? Um monte de gente chamava o Jober para fazer parte dos lançamentos. E aí, eu gerenciava a questão dos lançamentos que o Jober ia ser afiliado. E o Marcelo escrevia os e-mails. O Marcelo escrevendo os e-mails. E aí, depois, o Marcelo cuidava do disparo da ferramenta de e-mail, da Splil. A gente disparava e-mail para quase uma base de um milhão de e-mails. Caramba. E aí, tinha o GetResponse também, na época, fazer os funis e tudo mais. E, cara, foi aí que a gente começou. Conheceu. Conhecer. E aí, o Erico me convidou para ir no Mastermind. Lá dele. Isso era em Balneário Camboriú. Eu fui com o Erico, com o Jober. Lá, eu conheci a galera. Toda aqui. A galera que está hoje no mercado, já há um bom tempo consolidado. Eu conheci o pessoal lá. E aí, eu e o Marcelo sempre fomos muito detalhistas nas coisas. A gente estava nas listas da galera. E o pessoal cala uns erros, bobo. Fala, meu, tem erro aqui, tem erro ali. E o pessoal começou a chamar a gente para cuidar de lançamento deles. Falei, não, mas a gente trabalha com o Jober e tal, não sei o quê. E aí, chegou um dia, eu lembro até hoje, no café lá na Universidade Inglesa. Mas, rapidinho, quando você fala de erro, era o quê? Erro de escrita mesmo? Erro no lançamento, erro de escrita, erro link errado. Ah, erro de estratégia também, gente. Erro de estratégia em tudo. O cara enviava um negócio igual. É, todo atropelado, um negócio, uma bagunça danada. Naquele tempo, cara, era uma terra de ninguém, né? Então, você jogava um e-mail lá e tentava sorte, pô. A gente vendia para caramba, cara. Não custava quase nada. A gente vendia muito como afiliado por e-mail. Aí você fazia. Só que... E aí a gente começou... E-mail vendia muito, né? É, ainda vende, tá? Aham. Vende para caraco ainda. Mas eu digo assim, em termos de proporção, é o recurso que a gente tinha, né? Tinha nem Facebook ainda. Eu lembro que uma coisa que motivou a minha esposa a sair do escritório de contabilidade dela foi porque ela olhava, eu falava assim, aqui amor, olha só. Mandei esse e-mail aqui, fiz o seu salário. Aí ela, pô, mas como assim? É, desse jeito. Desse jeito. Escrevendo esse e-mail aqui, escrevendo. Aí ela ficava impressionada, entendeu? Era outro tempo. Eu lembro disso, né? Que era esse ponto de... O mercado muito pungente para essa... Se abrindo, né? Para isso, né? E o meu papel era se relacionar com os afiliados, com os players, com os experts, para poder olhar a lista, divulgar a premiação, motivar a galera. Enfim, a gente pegava os erros das coisas. Eu lembro que lá no primeiro andar, que era a área comercial administrativa, atrás tinha um café. E eu chamei o Marcelo para bater um papo lá. Falei, mano, bora voar, porque eu acho que a gente precisa fazer algo maior. E aí ele topou. Meio que... É, eu topei logo de cara, não. Essa conversa durou alguns dias. Marcelo vem muito da linha de segurança, né? Você trabalhou na Volks há muitos anos, salário fixo, aquela coisa, tudo. Mas quando você foi freio, você abriu mão de... É, abri mão, mas... Quando eu contar a minha história, você vai entender, porque... Mesmo que você abre mão para se tornar franciscano, abandona tudo, você ainda vive sobre uma regra disciplinar que te assegura. Tá. Você continua com uma segurança disciplinar. E empreender... Cara, você pode ser uma pessoa disciplinada, mas o mercado não tem disciplina. A hora está de um jeito, a hora está de outro. É que nem o mar, pô. Entendeu? Você não sabe como vem a próxima onda. Então... E aí a gente começou, enfim, depois que o Marcelo abraçou a casa, a gente foi trocar uma ideia com o Joubert. E o Joubert é muito carinhoso, muito caridoso. Falou, cara, assim, legal. Eu vou ser o primeiro cliente de vocês e mais. Vocês podem continuar aqui no meu escritório sem pagar a energia. Você usa aqui no meu escritório. Lembra que eu falei de uma empresa de favor dentro de outra empresa? Sim. Foi a Universidade do Inglês. E ali a gente começou. A gente trabalhou com o Joubert, depois a gente trabalhou com o Ricardo Piovan, com o Maurício Sampaio. E a gente foi crescendo, crescendo, até a gente começar a trabalhar com o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, que nos projetou muito, com o Marcos Marques. E aí depois a gente começou a trabalhar com a Empiricus, e a gente fechou com o grupo da Empiricus. E aí a gente foi... Bom, hoje é o que faz a gente estar aqui hoje também, com todos os trabalhos que a gente já fez e resultados. A gente já lançou em mais de quantos nichos diferentes? Mais de 20? Mais de 20. Mais de 21. Mais de 20 nichos diferentes. Quantos lançamentos você tem, mais ou menos, de cabeça? Poxa vida. Parei de contar faz tempo. De verdade, parei de contar faz tempo. Irmão. Pode pôr aí mais de 200 aí. Fácil. Entre eles, lançamentos de múltiplos 7, de 8 dígitos, e também lançamentos que não venderam um único produto. Uau. Uau. É, uau de verdade. Uau. Porque as pessoas se espantam. Porque ninguém conta essas coisas. Sim. E é esse tipo de coisa também que faz com que a gente cresça. Sim. Que aprenda com as coisas que deram errado. Lógico. Para que a gente pudesse evoluir. Está aqui hoje. Hoje a gente tem uma expressão dentro do mercado. A MR lançamentos. A gente tem nossos próprios produtos, como a imersão de copy. Toda a parte de estrutura de copy. Hoje a gente tem o nosso grupo, em qual o Pedro faz parte, que é o Gênios. O Mastermind. O nosso Mastermind. Então, assim, esse tipo de coisa fez com que a gente crescesse e fosse quem somos hoje. Hoje a gente já diversificou os nossos negócios. Então, além disso, a gente tem um escritório de investimento ligado a XP. Onde a gente entra com a parte de estratégia, que é até o 3. Inclusive, abraço Wesley, abraço Fabi, abraço Rafa, Pedro. A gente, são os nossos sócios lá. A gente entrou com um braço de marketing forte. Porque a gente tem experiência nisso, sabe fazer isso. A parte de inteligência também, de gestão, de conhecimento. Que a gente já começou a implementar lá. E o negócio tem influído muito bem. Então, assim, isso fez com que a gente tivesse uma bagagem. E naquela época não tinham pessoas para orientar a gente. Então, a gente amadureceu a duras penas. Batendo cabeça, aprendendo. Também abraço ao Maurício, que fez parte disso tudo. O Maurício Fantasini. Criador do projeto Um no Universo. É. É um cara hoje que está trabalhando no desenvolvimento pessoal. É uma pessoa que a gente admira bastante e gosta. Mas, enfim, a gente aprendeu a duras penas. Então, a gente gastou muito dinheiro. Eu sempre falo isso. A gente gastou muito dinheiro com advogado para montar a estrutura de contrato. Por isso, às vezes as pessoas dizem Me arruma um contrato aí. Não, cara. Porque cada negócio tem uma peculiaridade, um jeito, uma estrutura. Gaste dinheiro com um bom advogado. Gaste tempo com um bom advogado. Para explicar as minúcias do seu negócio. Cada negócio é um negócio. Quando você pega, às vezes, um contrato na internet aí, Mas, você está mais tarde e vai dar merda. E aí é a hora que você vai se ferrar. Quando o negócio está bem estruturadinho, A tendência é que isso diminua. Então, perca tempo, no bom sentido, com um bom advogado. Você está cuidando do seu contrato, das coisas. Seja o contrato comercial, seja o contrato com seus colaboradores. É importante você ter isso. Tanto para a segurança deles, quanto para a segurança do seu próprio negócio. E foi assim que a gente nasceu. Legal. E como que surgiu essa questão da persuasão, do copy? E que acabou virando, inclusive, uma divisão de produtos dentro do negócio de vocês. Então, começou pela minha origem, depois que... Minha origem não, não é? Vamos melhorar essa resposta. Na verdade, é o seguinte. Quando eu trabalhava na Volkswagen, eu entrei na Volkswagen com 13 anos de idade. No Senai interno da Volkswagen. Para seguir carreira, porque eu era de família de metalúrgico. Meu pai, metalúrgico, meu irmão, meu tio, meu primo. E eu morava no ABC, paulista, como você já lembrou, que era um polo industrial de grandes montadoras de veículos, de caminhão. Então, tem lá Mercedes, Scania, Ford, GM, Volkswagen, Rolls-Royce, Carmanguia. Então, era um polo industrial, principalmente São Bernardo, Santo André menos, mas São Caetano. E aí eu entrei para seguir essa carreira. E eu gostava de trabalhar na Volkswagen, em uma puta empresa. Você tinha uma carreira segura para o resto da vida. Para você ter uma ideia, meu irmão trabalha lá há 35 anos. Meu irmão, o único emprego do meu irmão. Ele entrou lá com 13 anos e está lá até hoje. Então, aquilo era uma segurança. Registrado com 16, 17 anos, ganhando mais do que eu jamais tinha imaginado ganhar. Eu me formei em uma das melhores profissões da metalurgia na época, que era ferramenteiro, que era o que criava as ferramentas que ajudavam na montagem dos veículos. Dito isso, quando eu olhava para frente, apesar de eu gostar daquilo que eu estava fazendo, e gostar da empresa e tal, eu não me via naquele tipo de vida para sempre. Parecia que tinha algo dentro de mim que iria transbordar além daquilo. E era a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, expansiva, extrovertida, que admirava propaganda de televisão, que andava pela rua lendo texto, outdoor. Então, eu sempre fui essa pessoa. E aí eu falei, eu vou fazer propaganda e marketing. Porque isso era absolutamente contra-intuitivo. Porque quem era ferramenteiro dentro de uma metalúrgica ia fazer engenharia. Ia fazer uma coisa dentro... Não, eu vou ser publicitário. Aí fui eu lá. Estudei o primeiro ano com êxito, o segundo ano com êxito, o terceiro ano. Quando eu estava chegando no final, eu tive uma experiência com Deus muito profunda. Por causa de uma série de coisas que eu tinha vivido na minha vida. Eu estava em busca de algo que fosse além disso aqui, desse plano terrestre. Encontrei Deus de uma forma milagrosa, praticamente. E abandonei tudo. Falei, eu vou abandonar tudo. Faculdade, nove... Três anos de faculdade, nove anos de Volkswagen e vou virar franciscano. E você tinha quantos anos nessa época? Quando eu decidi me tornar franciscano, eu tinha exatos 23 anos. Caramba. O processo demorou, mas quando eu decidi, eu tinha 23 anos. E aí eu fui, cara. Para quem está ouvindo ou assistindo, ficar mais fácil de entender, eu virei um monge franciscano. O que é o franciscanismo? É uma linha de entrega de vida a Deus ligada ao desapego total da matéria. Você vive uma vida de pobreza, castidade e obediência em função de ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Então, eu saí de um estudante de publicidade e ferramenteiro na Volkswagen para um freio monge franciscano cuidando de pobre morador de rua e rezando o dia inteiro. Só para entender a questão da pobreza, a pobreza... A maioria dos religiosos vive o voto de castidade, pobreza e obediência. No carisma franciscano, a pobreza é pobreza radical, desapego 100%. Uma forma de entender isso fácil é que nós não poderíamos ter nada nosso, tudo era comunitário. Por exemplo, eu não poderia dizer, essa Bíblia é minha. Ela não é minha. É nossa. É nossa. É da comunidade, eu estou em uso dela. Então, não tinha... Por exemplo, quando você vai para essa comunidade, você não pode ter nada no seu nome, você não pode ter nenhuma renda, você não pode ter nada no banco. É desapego absoluto. Porque você vai viver da providência de Deus. Entendeu? Está resumido aí. Radical. E aí, o que acontece? Eu vivi essa vida por 10 anos. 10 maravilhosos anos. E aí, por circunstâncias... E aí, por circunstâncias da vida, eu entendi que o meu ciclo ali tinha se encerrado e decidi voltar, como o Rodrigo disse, uma mão na frente e outra atrás, tendo que, aos 33 anos de idade, voltar para a casa dos meus pais e reconstruir a vida do absoluto zero, financeiramente falando e emocionalmente também. Porque foi um dos maiores traumas pelos quais eu já passei, porque a decisão de sair é muito mais difícil do que a decisão de ir. Então, eu vivi um ano muito difícil emocionalmente falando. Porque eu me sentia desestruturado. Mesmo sabendo que Deus continuava me amando, me acolhendo, é misericordioso e tudo. Mas eu tinha feito certas promessas, compromissos e tinha tomado certas decisões que eu não queria um dia ter que voltar atrás. E ter voltado atrás foi um peso muito grande que eu tive que trabalhar ao longo de pelo menos um ano para conseguir me recuperar, emocionalmente falando. Nesse tempo, eu tive logo que me segurar em alguma coisa. Porque se eu ficar nessa, eu não vou recuperar a sanidade. Então, eu tenho que me segurar em alguma coisa. E aí, quando eu olhava para trás, não dava para eu pensar em voltar para a metalúrgica, porque 10 anos fora do mercado, na indústria... Tipo, mano, eu fui até fazer uma entrevista em uma empresa como ferramenteiro. Não, eu sou formado em ferramenteiro, tenho esse curso, tenho não sei o quê. Era muito bem formado. Mas o cara falou assim, você é muito bem formado há 10 anos atrás. Eu não tenho coragem de colocar você na frente de uma máquina hoje. Eu tenho medo. Não posso fazer isso. Ali, eu entendi que não adiantava eu correr atrás desse tipo de coisa. Só que aí tinha a propaganda e marketing. Vou voltar a estudar. Aí, fui lá, com a cara de pau, chamei lá... Estou voltando para a faculdade. Aí, a coordenadora... Sabe aquela faculdade que eu... Voltar desde o início, né? Você está dando tempo a parar 10 anos. Sabe aquela faculdade que eu tranquei alguns anos atrás? Então, eu estava voltando aí. Há uma década. Não tem como reabrir aí. Tem, meu senhor. Volta lá para o início da fila que você vai fazer... Tipo, banco imobiliário, né? Caiu naquele lugarzinho e volte ao início. Aí, eu fui lá... Falar com a coordenadora dos cursos de propaganda e marketing. O nome dela é Vânia. Ela me atendeu, lembrava de mim, né? E sentei na frente dela. Falei assim, professora, eu preciso voltar a estudar. Aí, ela falou assim, Marcelo. É muito difícil. Porque o período máximo de trancamento de matrícula são sete anos. Você está a dez longe da faculdade. Aí, eu contei a minha história. Aí, ela se comoveu. Aí, ela falou assim, Eu não posso te garantir nada. Mas uma coisa eu te prometo. Eu vou te ligar amanhã com uma resposta. Ela foi, falou com uma meia dúzia de professores que poderia ajudar ela a tomar uma decisão. Me ligou no outro dia e falou, Marcelo, aceitaram. Mas, você vai ter que fazer o vestibular de novo. E, se você passar, você volta no início do terceiro ano. No terceiro ano, você perdeu ele todo. Combinado. Eu tinha saído da vida religiosa no dia 10 de abril de 2010. Em julho, eu já estava na faculdade de novo, reiniciando o terceiro ano. Nesse período que eu reiniciei a faculdade, quando eu estava chegando ali no final de novo do terceiro ano, eu tinha tido uma experiência ali, depois que eu saí de trabalhar numa ONG, foi a pior experiência profissional que eu tive, uma ONG ligada a cuidado de crianças, mas foi realmente ruim a minha experiência ali. E aí, eu tomei uma decisão. Eu pedi a conta desse negócio. Eu falei, eu só vou trabalhar com alguma coisa que faça os meus olhos brilhar aqui, que realmente me mova de verdade. Nem que eu passe necessidade. Eu vou procurar alguma coisa pela qual eu realmente quero fazer. Só que eu queria, por exemplo, ser um publicitário, trabalhar numa agência de publicidade. Mas como? Estando 10 anos longe do mercado, como entrar numa agência publicitária? Aí, eu fui falar com um professor na faculdade, que era meu professor na época de criação publicitária, Mário Monroy. E aí, eu pedi lá um tempo com ele, ele falou, Marcelo, eu tenho 10 minutos. Eu sentei na frente dele, contei rapidamente a minha história e falei, eu quero entrar numa agência, mas eu não sei o que fazer. Aí, ele pegou e falou assim, pelo que eu vejo do que você faz aqui nos grupos de trabalho, geralmente, as ideias saem da sua cabeça. Geralmente, você escreve a maior parte do trabalho. Então, tendo em vista que você é uma pessoa que dá o pontapé inicial na ideia, no texto dos trabalhos, nas argumentações, eu acredito que você seria um bom redator publicitário. Cara, obrigado, professor, levantei. Mano, cheguei em casa, me senti no redator já. Peguei meia dúzia de trabalho de faculdade, coloquei debaixo do braço. No outro dia, eu já estava em São Paulo, batendo na porta das agências. A agência que eu descobrisse o endereço, eu ia lá, batia na porta. Eu vim aqui ser redator publicitário. Não, 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 não. Aí, um dia, eu bati na porta de uma agência, e para você ter noção do tamanho da agência, quem abriu a porta foi o dono. Aí, ele olhou, eu falei, eu vim ser redator publicitário. Ele falou isso aqui. Mas você é muito petulante. Primeiro, quem disse que eu quero um redator publicitário? Aliás, como você conseguiu chegar aqui? Aí, eu fiquei meio... Não, não se incomoda, não. Eu gostei da sua ousadia. Entra. Ele me colocou em uma mesa de vidro igual essa. Eu tirei meus trabalhinhos de faculdade debaixo do braço, coloquei na mesa. Ele fez assim com os trabalhos de faculdade, jogou do lado. Fez essa expressão aqui. Quem é você? Foi isso. E aí, eu contei a minha história. No final da minha história, ele disse assim, eu tenho uma vaga de estagiário de redação publicitária aberta. Abriu naquela hora. Total. Ele abriu naquela hora, com certeza. Esse é o lado que eu nunca investiguei. Olha, pode ser. Naquela hora, está aberta agora aqui. E aí, cara, ele pegou e falou assim, só que eu não vou te contratar pelo que você sabe. Eu vou te contratar pelo brilho nos seus olhos. Animal. Porque a forma como você falou de publicidade veio com uma paixão que há muito tempo eu não vejo nem pessoas com quem eu trabalho há muito tempo. Você aceita uma vaga de estagiário? É tudo que eu posso te oferecer. Cara, era R$ 1.500, com desconto dava uns R$ 1.280, por aí. Mas na hora, mano, eu saí de lá, cara. Eu estava morando na lua, mano. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, cara. Mano, eu me dediquei. Mas eu me dediquei. Mais tanto. Como se a minha vida dependesse daquilo e naquele momento dependia de fato. Cara, um ano depois, eu era coordenador dos redatores publicitários. Foi assim que começou a minha história nos textos persuasivos e no copywriting depois. Que legal. E como você vê, Marcelo, essa evolução, o Rodrigo também, do copy ao longo desse tempo? A gente sabe que o copy é uma ciência antiga. Sim. Não é uma coisa nova. Mas só que ele vem se adaptando, sendo adaptado à linguagem de vídeo, e cada vez mais e tudo mais. Como você vê isso, observando essa experiência e essa dinâmica, como você vê esse impacto do copy no dia a dia de negócios online, de um modo geral? Vamos lá. Acho que a primeira coisa, eu realmente gostei de você ter falado isso, que copy é uma coisa antiga. Só que eu sei que tem algumas pessoas que falam que copy existe há um século, há 150 anos, que alguém criou o copy lá em um determinado momento. Eu acho que lá, em algum determinado momento, há 100 ou 150 anos, alguém deu esse nome para o que a gente faz hoje. Mas, para mim, copy é tão antigo quanto as primeiras experiências de venda, que começou com os fenícios. porque nada mais é o copy do que uma argumentação persuasiva com a intenção, e aí vem o motivo de por que copy não vende, a intenção da argumentação persuasiva não é te vender um produto, mas dizer a palavra que vai te fazer querer comprar. E essa diferença é substancial. Uma coisa é eu te vender esse copy, outra coisa é eu, pensando em você, saber qual palavra eu vou dizer ao Dudu para ele olhar para esse copy e falar, eu quero isso. Você percebe como a diferença é entre as palavras que eu uso dirigidas a uma pessoa que vai querer o produto, do que eu usar essa palavra para falar bem do produto? Sim, total. Então, essa diferença substancial é que eu acho que é a essência. Acho não, que eu acredito. Fazer as pessoas pedirem para comprar de você. Exato. Dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa com o objetivo de influenciar essa pessoa a querer pagar pelo seu produto. Isso é copy. Na essência. O resto é técnica de venda, que tem seu lugar, tem seu valor. Mas copy é uma coisa muito mais profunda e que nasceu também com a essência das pessoas se relacionando. Onde pessoas tinham que incentivar, influenciar, persuadir por meio de palavras você a fazer alguma coisa. Tem muito a ver com sedução. Exato. E aí o que acontece? Quando isso entra no ambiente comercial, mercadológico, com uma intenção mais focada e objetiva, aí ganha o nome de copy, que vira o copy ou texto de resposta direta. Porque o que é isso? É você dizer alguma coisa esperando que a pessoa tome uma decisão imediata. Não é mais um brand, não é uma memorização, não é uma redação publicitária. É um texto ou uma argumentação persuasiva que vai te influenciar a tomar uma decisão agora. Não é depois. E aí entra a última coisa que eu quero falar. Por que eu não gosto de automaticamente relacionar copy à venda? Porque às vezes não é uma venda, é o processo antes dela. Às vezes você só quer um clique. Às vezes você quer o clique no anúncio. Às vezes você quer a inscrição na página de captura. Às vezes você quer um compartilhamento. Às vezes você quer um comentário. E tudo isso é copy de influência de resposta direta. É uma ação que a pessoa toma na hora. Se você vai persuadindo a pessoa progressivamente, ela fica pronta e disposta a esperar que você venda alguma coisa. Só quando você consegue educar a pessoa a esse ponto, é que, de fato, quando você oferece o seu produto, ela não só está pronta, ela está sedenta por ele. Isso é copy. Às vezes você quer ir, para quem é casado, quer ir jogar o futebol na sexta-feira à noite e comer um churrasco. Você precisa persuadir, no bom sentido, a sua esposa para conseguir ir jogar a bola no final de semana, na sexta-feira. Não tem venda. Às vezes você quer sair, ou... Quem é casado sabe. Tem, às vezes, você precisa... Um quer A, outro quer B. E aí? O Marcelo fala muito sobre isso. Eu uso persuasão hoje com a minha filha. Com a minha esposa. Ela usa comigo? Todo mundo usa. É no dia a dia. Por isso que copy realmente não tem só o sentido da venda. Você entendeu? Sim, total. Uma coisa que eu queria saber de você. Você veio, vamos botar aqui, de um marketing tradicional e migrou, fez esse shift para o marketing de resposta direta, ou o que a gente chama de internet marketing. Eu queria saber como que foi para você, até porque a gente vê de pessoas que é um redator, por exemplo, uma dificuldade quando ela vai para uma linha de... Uma escrita persuasiva ou uma escrita de resposta direta. Bom, vamos lá. Eu vou falar isso e isso vai ajudar a terminar também a resposta do Pedro, que o Pedro fez uma pergunta ligada ao impacto que eu vejo do copy no mercado. Eu acho que o que eu vou te responder agora ajuda nisso. A minha transição, ela não foi pensada ou estrategicamente planejada. Ela foi ocasional por acidente e de uma forma inusitada. Eu fiquei três anos nessa agência que eu falei, sendo redator publicitário. E aí olha para você ver como as coisas se conectam. Eu saí da vida religiosa um ano antes do Rodrigo. E aí eu já gostava de mexer com as palavras, eu transformei toda a minha experiência religiosa em experiência de competência profissional, de habilidade profissional, skills. Então, por exemplo, quando eu fui por dois anos, olha para você ver, guardião ou superior religioso de casa de acolhimento. Isso é o que a gente era lá na instituição. Guardião de casa fraterna. Isso para o mercado não quer dizer nada. Para a igreja é legal, mas para o mercado, zero. Então, eu peguei essa experiência e escrevi lá, coordenador geral de instituição do terceiro setor. Com experiência em finanças, gestão e... Porque era realmente o que eu fazia. Então, eu transformei a minha experiência de dez anos lá em currículo e fiz isso para dezenas de pessoas que precisaram dessa ajuda. Quando o Rodrigo saiu um ano depois, ele me chamou. Entrou em contato comigo e falou, cara, eu preciso de um emprego, como é que você conseguiu? Eu falei, pô, ajudei algumas pessoas a organizar o que a gente fez lá como um currículo. Quer que eu faça para você? Pô, vem aqui. Fui lá na casa dele, fiz para ele. E foi com isso que ele conseguiu o emprego lá na Universidade do Inglês. A primeira conversão já foi direto. Convertiu o Gilberto. Muito bom. Primeira conversão direta dele. E aí, cara, o que acontece? A gente ficou um ano sem se falar. Cara, correria da vida. Cada um correndo atrás do seu, mano. Entendeu? Aí, cara, um belo de um dia, eu lá na agência publicitária, bem felizão e tal, não sei o quê, era o Google Talks. Aí, o Rodrigo apareceu lá verdinho, mano. Aí, eu fui e falei assim, e aí, mano, beleza? Mano, um ano que a gente não se falava, pô, beleza, aí, tal, não sei o quê, tô trabalhando aqui numa escola de inglês, deu certo o currículo, pá, pá, pá. Por que você não vem aqui? Aí, eu fui lá. Lembro até hoje, cheguei lá, eram umas sete horas da noite, que eu saía, trabalhava longe pra caramba, já era em São Caritano. Mó rolê, cheguei lá às sete horas da noite. Quem tava lá? O Rodrigo e o Joubert na sala de vidro lá no fundo. Sabe aquelas salas de filme? O Joubert tinha uma dessas. Toda de vidro lá no fundo, bonitona. Eu vi ele lá, fiquei na minha aqui, e, como vocês já perceberam, eu falo bem baixinho, né? Comecei a conversar com o Rodrigo e tal, não sei o quê. Aí, eu cheguei nesse ponto de quando eu tive a minha experiência de trabalho na ONG, que foi ruim pra caramba. E aí, eu falei assim pro Rodrigo bem alto. Aí, nesse momento, eu decidi que, dali em diante, nem que eu passasse necessidade, eu só ia trabalhar com alguma coisa que fizesse brilhar o meu olho e que eu fosse apaixonado. E aí, eu entrei na redação publicitária e tal, tal, tal. Nessa hora, o Joubert levantou e veio andando na minha direção. Eu falei, das duas, uma, ele vai me mandar embora, vai falar mais baixo. Mano, ele veio e me cumprimentou, ele já me cumprimentou falando assim, ó, eu preciso de alguém como você aqui. Caramba. Aí, mano, nessa época, velho, eu era muito esnobe, velho. Aí, eu falava assim, não, mas eu sou redator publicitário, tô bem lá, mano, ganhando 1.500 reais. Tô bem. Tô orgulhosão. Volta de referência, né? Volta de referência. Tô orgulhosão. Aí, o Joubert não desistiu, cara. Ele falou assim, se eu te desse uma coisa com algumas aulas, você assistiria? Ó, curioso, sempre fui. Manda. Ele me deu um pendrive, cara. Sabe o que tinha dentro desse pendrive? O primeiro treinamento ignição digital feito pelos irmãos Rocha aqui no Brasil. O Érico Rocha ainda de terno, que ele usava terno. E o Hugo. E, mano, 50 pessoas sentadas numa cadeira de plástico. Não existia o nome de fórmula de lançamento, era ignição digital. Eu, num final de semana, assisti aquilo ali tudinho. E aprendi. Mas achei que ele era um picareta. Dos maiores. Na outra semana, voltei lá, devolvi o pendrive para o Joubert. O Joubert falou assim, o que você entendeu? Falei assim, ó. Não sei se eu concordo com tudo que eu vi lá, não. Mas o que ele faz é assim. Ele faz assim, depois vem aqui, aí ele cria isso aqui, aí depois tem um mistério aqui, aí depois ele joga para cá, o que não acontece aqui. O Joubert falou assim, você entendeu isso aí como poucos entenderam. E como você faria isso aqui? Bom, você tem fácil, você tem uma escola de inglês. Aí você pega o seu curso, aí você faz isso aqui, aí depois você joga para cá, aí vem para uma lista, aí você manda uma sequência, aí depois vem aqui e tal, tal, tal. Eu preciso de alguém como você aqui. Não, mas eu sou redator publicitário, mano. Eu lembro que eu falei até assim para ele, se você quiser que eu faça uns frilas para você, eu faço. Desse jeito. Aí, olha o que o Joubert falou, cara. Tudo bem. Você vai sair de férias coletivas? Eu falei, vou. Nós também. Deixa essa conversa. Em janeiro, a gente volta a conversar. Que eu vou te fazer uma oferta irresistível. Aí, pô, minha cabeça, opa, eu ouvi o Eric falando de oferta irresistível. Tal, mas aquilo já conectou. Mas eu fui embora e esqueci, cara. De fato, esqueci mesmo. Voltei de férias coletivas dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, 11 horas da manhã, a agência decretou falência e mandou todo mundo embora. Duas horas da tarde, Rodrigo me manda uma mensagem. E aí, mano, beleza? Lembra que o Joubert queria falar com você em janeiro? Aham. Lembro. Agora sim. Mano, fala para ele que eu vou hoje. Naquele mesmo dia, 7 horas da noite, eu estava saindo da Universidade do Inglês, contratado CLT como copywriter, sem saber o que era copy. E possivelmente ganhando mais que 1.500. O dobro. Então, o que eu quero dizer com isso? A minha entrada no copy, essa minha transição, ela foi por causa de um salário. Se o Joubert me contratasse como desembolador de fio, eu ia ser o melhor desembolador de fio que ele já contratou. Eu precisava daquilo. Só que quando eu me deparei com aquilo, eu tive um certo preconceito. entre a linguagem acadêmica da redação publicitária, com estilo estético e beleza de brand e etc., com aqueles textos que, na minha época, na minha visão da época, aqueles textos pobres... Longos, longos, enfadões... Exato. Aquilo, para mim, eu falava... E persuasivo, parecia que era de picareta. Era o sentimento que ele teve com ele. Exato. Aí eu punha a mão na cabeça, eu falava, mano, onde eu fui me enfiar, velho? Mas eu preciso desse salário. Era assim os meus primeiros dias. Até que eu escrevi o meu primeiro copy de lançamento, três meses depois que eu estava lá. Sete dígitos. Uau. Naquela época... Aí eu falei assim... Aí eu falei assim... Não, para, velho. Esse texto aqui... Até me arrepia, velho. Esse texto aqui que eu escrevi vendeu mais do que eu vendi com os meus textos de redação publicitária em três anos. Cara, nesse dia eu engoli o orgulho, a academia, guardei o diploma na gaveta, falei, eu vou debruçar em cima disso aqui até eu ser perito nisso. E isso foi acontecendo gradativamente. E a primeira pessoa que falou que eu seria um dos maiores copywriters do Brasil foi o próprio Gilberto. Ele falou, você está pronto para ser o maior copywriter do Brasil. Na hora, minhas pernas tremeram. Depois, quando eu criei a imersão Copy Experience, por exemplo, eu concluí aquilo que ele tinha me dito que eu seria lá atrás. Então, para mim, o impacto do copy no mundo, na vida e principalmente no mercado, ele é um fator determinante, crucial, e ouso dizer o único que nunca vai perder poder de influência. Eu vou dizer por quê. O que você usa em um anúncio? Copy. Palavras. O que você usa em uma página de captura? Palavras. O que você usa em um vídeo? Palavras. O que você usa em uma mesa de negociação? Palavras. Quem for perito em dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, tem vantagem em tudo na vida. É a habilidade 1. Esse é o impacto do copy no mundo. Primordial. A habilidade de copy é a habilidade primordial. Eu falo que, de todas as habilidades que eu puder ensinar para os meus filhos, copy é a número 1. Eu tenho já habilidade. É uma das habilidades que você precisa, hoje todas, todo e qualquer negócio possui. Sim. Todo e qualquer negócio possui. Porém, muitos não veem como nome de copy. Sim. Porém, todos aplicam para persuadir a sua audiência. Que é para vender. ou Casas Bahia para fazer um anúncio. Que é, compre ou... É só hoje. É só hoje. Não sei o quê. Promoção. Os elementos estão todos ali. Estão todos. Então, as grandes empresas, pequenas empresas, negócios locais, o cara que quer vender um hambúrguer, tem que se destacar de um lugar para o outro. E como que ele faz isso? Através de uma boa comunicação. Sim. E qual é a comunicação? É com uma comunicação de redator publicitário? Não. Porque aquilo só vai ser bonito. Mas não vai levar para lugar nenhum. Não vai levar a pessoa a tomar uma decisão. E aí entra a habilidade da persuasão, do copy. Que faz com que um texto A se diferencie do texto B. E quem ficar ainda na parte de redação publicitária, como se só, vai perder muito espaço. Qual que é a mesma headline da imersão? Faça isso ou morra. Do it or die. É isso que vai acontecer. Ou você muda, ou você está fadado, é fadado? A morrer. A pessoa fica parada no tempo, né? Principalmente no mercado, porque hoje a gente disputa a tensão. E muda muito rápido as coisas. Alguns anos atrás, a tensão não era tão disputada quanto é agora. O mundo está na palma da sua mão. Sim. E sempre disputando a tensão. Legal. Uma coisa legal sobre essa questão da comunicação persuasiva e tudo mais, é que é essa parte da condução, né? Então, a gente usa ela para conduzir uma ação. Isso, isso. Então, essa pegada, né? A persuasão, a gente vai conduzir uma ação. Seja ela de vender, seja ela de fazer um clique, beleza. Dentro da experiência de vocês, e, poxa, vocês trabalham com muitos profissionais, já trabalharam com diversos profissionais do mercado, também já trabalharam com pessoas que saíram, né? Daquela transição de ser um profissional liberal e entrar no mercado digital. É uma galera que assiste muito a gente e consome o nosso podcast, né? Uma galera que é um bom profissional na sua área, tá? Tem um interesse de utilizar melhor o copy, mas tem alguns preconceitos, tem alguns isis e poréns, porque, ah, cara, eu não quero, poxa, afinal de contas, eu não quero manipular as pessoas, eu não quero ser alguém mal visto na minha área. Eu sou um cara que prezo pelo meu serviço. Quais são os erros e os acertos que vocês enxergam nesse aspecto da comunicação persuasiva? Os principais erros e acertos que vocês veem com relação a esse aspecto da utilização do copy para a pessoa se promover, crescer e se desenvolver? Vamos lá. Eu acho que existem muita coisa a ser dita a respeito disso. Eu não vou pretender esgotar esse assunto aqui, porque é praticamente impossível. E os prós, muitos dos prós e das formas corretas de se fazer isso, eu já falei aqui, mas eu quero destacar uma forma errada e que principalmente quem está começando, quem não compreende copy de verdade, supõe que seja copy. Como se copy fosse camuflar uma mentira em forma de verdade. Saca? Eu acho que tem muita gente achando que copy é um ornamento da mentira em forma de verdade. Como assim? Ele pega uma coisa que não é aquilo que ele está dizendo que é e enfeita de uma forma que você enxergue aquilo que ele quer que você enxergue. Que parece que é. Exato, parece que é. Saca? Então, tipo assim, ele pega uma coisa que não dá aquele resultado, mas ele diz que dá. Ele usa copy. Então, acho que muitas pessoas confundem copy com isso. Então, ele acha que ele vai pegar esse copy, copo, e ele vai ter que dizer palavras que falam coisas que o copo não são só para impressionar alguém, para a pessoa querer o copo. Tipo assim, ah, esse copo aqui tem suco de laranja. Exato. Ele é feito com cristais colhidos no fundo do mar de dentro da boca de peixes vomitados pela baleia. Resumindo, usa isso para mentir. É mentira. Usa para mentir. Deturpa a coisa. Isso não... Definitivamente não é copy. Isso é fraude. Isso é trapaça. Isso é mentira. Às vezes mentira cagada, cuspida, escarrada. O que é copy? Copy é você pegar algo que é de verdade e transformar em algo mais atraente. E aí vale você entrar uma pitada de dose no universo da fantasia. E aí aqui eu quero dar um exemplo que você vai saber o que eu estou falando. Você compra o ingresso da Disney em 300 dólares. 300, 350 dólares dependendo do parque. Pô, 300 dólares é grana, mano. Você passar um dia no parque. E aí você leva o seu filho. Quantos anos tem seu filho? Quatro anos tem seu filho. Noah. O Noah tem quatro anos. O seu tem quanto? A minha tem sete e o menino vai fazer três. Pronto. E você? Manu quatro e o Theo vai fazer dois. E eu tenho a Catarina. Você tem a menina de? É Chloe um. De um ano. E eu tenho a Catarina de um ano e oito meses. Junta nós quatro e vamos com a penca toda de criança lá para a Disney. Cada um paga seus 350 dólares de ingresso. Só de entrada. Só de entrada. E aí primeira coisa vamos levar as crianças para ver o Mickey e a Minnie. Beleza? Legal. Aí você chega lá e está lá o Mickey e a Minnie. Você junta todas as crianças e fala assim Aquilo ali não é o Mickey e a Minnie. Tem uma pessoa igual eu e você lá embaixo. Você faria isso? Então. Eu passo. Quebrou. Para o Mickey e para a Minnie eu não faço não. Para o Papai Noel eu faço. Para o Papai Noel eu faço. O que você fez? O que você fez? Você quebrou. Tudo bem. Eu vou dar outro exemplo. Eu faço assim. Tem um moço que veste do Mickey. Eu ensino para ele. Beleza. O que você fez? Você quebrou o encanto da fantasia. Concorda comigo? Concordo. Pronto. O seu filho nunca mais seus filhos nunca mais vão ter a mesma emoção diante daquilo. Sim. Porque aquilo virou natural. Aquilo virou comum. Isso é o que copy não pode ser. Sabe por quê? Porque se copy foi isso basta escrever um texto informativo. O jornal está cheio. O noticiário está. É texto informativo. Tal dia aconteceu tal coisa com tal pessoa. Se você quiser você pode ir lá. Informação. Quer dar um outro exemplo? A própria Disney. Vou na Disney de novo. Quando você vai comprar o ingresso da Disney ou quando você vê um vídeo da Disney ele vende um encanto. É verdade. Agora é muito é diferente você vender assim ó vem aqui no parque onde vai ter vários brinquedos e vários personagens. sim é seco né. Exato. E isso é o que? É informativo. Tem três montanhas russas quatro montanhas russas eu que imagino né. Um carrossel um brinquedo de bate-bate agora não. Um monte de personagens andando. Venha para o encanto o mundo fantástico da Disney onde você vai aproveitar. É essa diferença esse encanto só que esse encanto não é um encanto o canto da sereia que mente que traz algo negativo é o que que você vai encontrar lá quando você entra na Disney o que que você sente? Um encanto caraca é mágico que lugar bonito e você vê aquele você vê aí você se vê tudo limpinho você vê os caras dançando aquelas músicas e tem aquele desfile três horas três horas da tarde tem aquele desfile nossa que tudo muito bonito que aquilo traz o encanto que te foi prometido sim ele não te entrega a mentira ele te entrega a experiência real daquilo que foi te oferecido antes que é o exemplo do copo você entendeu? sim então quando você faz um algo um texto simples alguma coisa do Mickey por exemplo que tem alguém você tirou a fantasia daquilo e trouxe informação uma informação crua essa é a diferença do copo para um texto você entendeu? se você se você tira essa dose de atração aí você perde a força persuasiva do copo só que isso não é uma licença para dizer o que não é saca? sim então esse é o ponto tanto que Gary Halbert que é um dos maiores copo writers do mundo que existiu ele dizia copo é tão simples quanto descobrir o que a pessoa quer e oferecer isso para ela de forma mais atraente então é aí que está na minha visão o ponto que muitas pessoas erram por querer impressionar as pessoas vão para o espetacularismo e acabam dizendo mentiras que às vezes nem querem dizer mas querem pela força da retórica chamar a atenção mas aí quando a pessoa toma a decisão fala nossa tudo aquilo para só isso e aí frustra aí mancha tudo o que é copo saca? é a propaganda enganosa comparando com o mercado publicitário é a propaganda enganosa então isso não é copo e é onde muitas pessoas erram acho que pode dizer qualquer coisa de qualquer jeito sem precisar comprovar entendeu? e aí saem essas aberrações que a gente eu gosto muito de uma regra que eu vejo muita gente falando de erros cometendo que é afirmou prove então essa é uma que eu carrego comigo afirmou prova 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 tem uma que é assim afirmou prova prova tem uma que é assim não fale apenas mostra eu vou mais além dessa fale prova 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 comprove a prova porque hoje em dia nós estamos já numa situação tão crítica dentro do mercado porque uma coisa é eu falar que eu faturei 250 mil reais recorrentes dá até pra criar um print no photoshop da hotmart uma coisa é eu falar quinta faturei 250 mil recorrente caraca que legal isso é uma prova aí você vai falar pô o Rodrigo faturou 250 mil você pode falar que fez 250 mil ele pode falar que fez 250 mil o outro pode gravar um vídeo eu posso falar cara fiz 250 mil e tal não sei o que a estratégia do quinta nele é incrível só que onde você ganha a força quando eu comprovo aquilo que eu falei ganhei 250 mil olha aqui abro o computador e mostro na tela ou mostro seja lá o que for sim eu preciso comprovar isso isso aí quando alguém comprova alguma coisa não tem como você falar que não funciona por quê? porque a pessoa comprovou aquilo então nesse caso fica muito mais forte uma coisa é a prova outra coisa é comprovar a prova legal perfeito isso que você está falando mas isso já é um nível mais refinado vamos dizer assim total por isso que eu falei de acordo que nós estamos hoje no mercado o mercado está exigindo mais isso porque eu vejo erros tipo para mim um dos maiores erros do cara que está começando no mercado é que ele ainda não tem uma prova ele busca uma promessa porque esse é o esse é normalmente o primeiro o primeiro ponto preciso de uma promessa preciso de uma promessa preciso de uma promessa e transformação preciso disso e aí bom para sustentar essa promessa e transformação preciso de prova né essa é a lógica aí né e aí eu consigo então os depoimentos de pessoas para testar aquela promessa e transformação só que até nesse ponto que seria o mais basal né vamos dizer né a gente tem lá os 21 mil recorrentes né que é a base do que a gente que a gente mostra a gente vai mostrar um monte de gente que a partir do nosso acompanhamento mostrou e fez lá os seus 21 mil recorrentes tá lá legal só que o cara que está no início da jornada ele bota um monte de gente às vezes falando bem dele nossa o fulaninho de tal é muito legal entende tipo cara tá aqui esses aqui são meus depoimentos e aí chama isso de prova social né então e não é não é isso é um erro né então assim vocês conseguem enxergar outros erros assim cara esse negócio aqui é aparentemente básico mas que as pessoas insistem em em realizar em cometer vocês conseguem ver isso vou te dar um exemplo é uma vez eu fiz um uma análise de um copy cara era promessa era incrível era alguma coisa de doce que a pessoa ganhava de 5 a 10 mil reais e o copy finado fiz e aí eu falei tá já me chamou atenção aí foi indo foi indo foi indo e a prova não então é que a gente tá começando do zero pô faz sentido quando você não tá começando do zero quando você tá prometendo alguma coisa ganha de 5 a 10 mil reais vendendo doce se você vai ensinar isso o mínimo é você já tem feito e pra ganhar mais força ainda é você mostrar o resultado real seja lá com a fatura do banco com o print do banco o extrato do banco pra comprovar aquele valor e aí na análise eu falei cadê a prova ela conseguiu então ela não chegou a fazer ainda e na hora eu parei e eu falei assim olha me desculpa mas o que você tá vendendo é mentira ele tava lançando um expert eu falei isso é uma mentira isso não se faz alguém morreu aí hein ou alguém entrou dentro do RR vendeu vendeu mais um assinante aí com a gente muito bom e aí só pra vocês entenderem aqui tá sendo celebrado mais uma pessoa que virou assinante do Revolução da Recorrência dos nossos programas online e por isso tá essa celebração o link tá aqui embaixo aí eu falei pra você cara você não pode vender isso aqui porque isso é uma mentira você foi muito bom o seu copy só que é uma mentira é aquilo que nós estávamos falando antes falei como que e eu entendo quando a pessoa tá começando zero mas você tem que ser fruto daquela transformação e comprovar que aquilo funciona pra poder trazer essa realidade muitas vezes o que eu pego às vezes também copy é a pessoa na história desvender o produto é na história ela começar a dar embasamento mais num livro ou no na pessoa que ela buscou a formação e começa a falar o que ela tá fazendo pra pessoa que tá assistindo tá vendendo eu vou lá pra um outro pra que que eu vou aqui com você então são erros comuns tem um que é legal também que é de a pessoa ficar contando a própria história achando que é atualidade não porque eu tenho 5 mil horas de não sei o que é currículo né é é muito comum outro ponto que eu vejo que o Marcelo falou sobre o copy é pra você tomar uma decisão agora tudo que eu faço é pra você decidir agora não é depois eu faço olhando as análises aí eu vejo não você não precisa decidir agora você pode pensar conversar com seu esposo que é sua esposa amigão não é agora senão você tá matando todo o trabalho que você fez do início e na hora da venda como diz o Et tipo CTA da chamada pra ação você fala não mas não precisa fazer agora não vai conversar amigão a pessoa já foi e começou a fazer o que entrar na razão e para e pensa o que você compra hoje que é pela razão na verdade você não compra nada pela razão nada tudo é emoção sim você foi pra Disney lá você comprou quando você foi pra Disney a emoção vou levar minha família você visualizou as crianças picolé do níquel vai embora pipoca do não sei o que lá pela razão você vai falar assim o que? 15 dólares 25 dólares 25 dólares um cachorro quente 25 dólares 25 dólares vezes 5 você começa razão você não compra quem converte não se diverte aí você fala assim pro seu filho não tem que converter pra ter dinheiro pra se divertir corta corta quem converte dinheiro aí você fala pro seu filho assim filho vamos deixar pra comer vamos deixar pra comer o cachorro quente lá em Cabo Frio não vai a mãe faz em casa quando chegar é na emoção você entendeu você vai não vambora é assim que funciona eu já vi muitos erros grotescos disso mas um monte tem duas coisas que eu quero ver com vocês uma um ponto voltando no que você tinha falado no início em relação aos erros de cara a gente já fez lançamento que não vendeu nada e aí eu queria entender de fato na experiência que vocês tem com a bagagem e tudo mais se normalmente um erro nesse caso por exemplo ou no que vocês enxergam pro mercado ele se dá simplesmente por uma questão de mercado mesmo de nicho algo técnico ou vocês percebem muitas das vezes um erro de respeito a uma dinâmica emocional ou a pessoa ela se fecha achando que aquilo é a melhor oportunidade e não analisa relativamente os dados pra saber se ela tá indo no caminho certo ou simplesmente sei lá a pessoa é uma pessoa orgulhosa ao ponto de tudo que eu faço dá bom e aí normalmente ela quebra a cara tem de tudo pode ser tudo pode ser tudo e pode ser um fator que a gente não vai descobrir mas pode ser tudo isso vou dar alguns exemplos aqui você pode ter o excesso de confiança eu já caí nisso diversas vezes mais de uma mais de uma com certeza teve uma vez que foi foi muito dramático pra mim é que eu vinha numa numa ascendente mano acho que eu já tinha feito uns oito lançamentos sete dígitos ou mais de múltiplos oito dígitos no meio já tinha acertado uns oito ou dez lançamentos um atrás do outro cara aí o que que o bonzão aqui fez o bonzão pegou e falou assim tem esse esse produto pra vender eu escolhi o mais difícil que nunca ninguém tinha conseguido vender aí foi lá o bonzão eu sou o cara tipo assim isso não é expressado dentro de mim tinha alguma coisa acontecendo esse produto nunca tinha sido bem vendido a franquia era ruim pra caramba aí cara mano eu tipo eu me senti desafiado mas foi um excesso de confiança e assim o copy ficou bom a ideia era muito legal até que passou né é mano foi que foi velho 14 vendas que isso cara foi o do fica rico devagar é 14 vendas mas com uma base quentíssima uma base grande de mais 300 mil pessoas ninguém quer ficar rico devagar 15 vendas entendeu então assim cara aí teve outra vez que foi assim eu vinha fazendo lançamento dentro do mesmo mercado pra uma determinada empresa e aí eu peguei uma outra empresa no mesmo mercado mercado financeiro só que escrevendo aqui pra uma que tinha um teor de comunicação mais impactante e fui escrever pra outra empresa no mercado financeiro mesmo grupo com um teor de comunicação mais soft o que que eu fiz eu caí na armadilha de colocar na boca desse especialista mais soft a comunicação mais impactante dessa outra empresa isso é vício entendeu a minha cabeça mudou de empresa mudou de especialista mas não mudou de canal no copy nesses momentos foi que eu percebi como é importante saber pensar como copy pô tudo mudou eu tô no mesmo mercado tô tô vendendo o mesmo produto que eu já vendi em outra empresa mas mudou o especialista mudou a audiência mudou o cenário mudou a linguagem e aí eu coloquei na boca de um especialista uma linguagem que não era dele eu forcei o especialista a ser o que? um ator aí não vende exato porque o que vende mais é a verdade o que vende mais é a autenticidade o que vende mais é a espontaneidade não é a artificialidade e às vezes o copy torna o especialista um ser artificial esse é um grande erro que eu vejo total esse é um grande erro e eu falei só de dois aqui o cara pega aquele o script pronto né troca o nome do produto especialista isso parece bom demais para ser verdade né não é assim sério 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 bota a mãozinha assim né faz a mãozinha assim isso parece bom demais é isso então são dois erros gigantescos excesso de confiança e você colocar a voz de uma pessoa de um especialista de um mercado empresa em outro achar que você já sabe tudo naquele nicho e não debruçar dentro de um novo no expert olhando num contexto mais 360 por exemplo no caso da Zero Vendas lá que teve um boleto impresso esse foi cruel é um conjunto de situações primeiro produto segunda audiência terceiro erro de nosso estratégico copy tráfego e esse foi um combo de todas as vezes é um conjunto de erros que fez com que a gente não vendesse absolutamente nada tinha algum erro técnico na página de vendas clicava e ia para o check out não a gente efetuou pagamento a gente fez um teste de pagamento e funcionou foi um erro realmente de audiência de tráfego estratégico produto e copy foi o combo das quatro colunas de uma boa campanha de marketing tráfego uma boa ideia a parte estratégica e produto nós erramos nos quatro e aí tem um outro ponto que eu quero falar que é o seguinte assim entendeu como eu falei a gente poderia enumerar vários outros erros por exemplo teve um erro inclusive eu tenho uma série sobre os erros que eu cometi nos copies que não deram certo é uma série que eu tenho no canal Copy Daily Plus e lá eu falo sobre os principais erros que eu cometi um deles olha para você ver a pesquisa para mim é o fator determinante em qualquer processo de copy qualquer nenhum copy deve começar sem fazer uma pesquisa antes ah Marcelo que pesquisa as que você conseguir pesquisa de mercado pesquisa de produto pesquisa de especialista pesquisa de audiência pesquisa de quem já comprou todo dado informação que você tiver quanto mais melhor você não precisa usar tudo e nem nunca vai usar tudo mas no meio desse universo de pesquisa você vai encontrar coisas que nenhuma outra pessoa vai ver é por isso que eu tenho a frase a ideia que você ainda não teve está escondida na pesquisa que você ainda não fez não adianta essa ideia que você está procurando ela não vai vir de uma mágica cerebral que vai cair na sua cabeça uma ideia disruptiva que vai nascer uma nova Apple uma nova Disney não é assim que nasce uma nova Apple uma nova Disney uma nova Apple uma nova Disney nasce com Steve Jobs sem dormir durante noites e noites para ter a ideia de um produto que nunca ninguém teve acontece com o Walt Disney sentando dentro de um carrinho sendo puxado por uma pessoa dentro da Disney para olhar a Disney à altura de uma criança de seis anos ele fazia isso você já imaginou o Walt Disney dono do império sentado dentro de um carrinho de madeira sendo puxado por alguém assim no carrinho para olhar a Disney como uma criança veria aqueles brinquedos aqueles bichos qual seria o visual da criança isso é pesquisa isso é se misturar com o que você está fazendo aí nasce uma ideia boa fora disso é só tentativa que pode dar certo mas é o equivalente a você atirar um dardo no alvo de costa pode acertar? pode é provável? não pouco provável depois ele não consegue replicar exato e aí onde eu quero chegar com isso? a pesquisa ela determina tanto o curso das coisas que quando você perde um mínimo detalhe que você poderia ter pesquisado antes e você só descobre no lançamento eu me sinto um idiota e eu me senti assim no lançamento de criptomoedas o primeiro que eu escrevi lançamento de criptomoedas sabe por quê? porque na época a gente escrevia para empíricos a gente media o sucesso do lançamento pelo número de vendas por minuto quando abria o carrinho então se no minuto vendesse de 6 a 10 vendas no minuto registrasse ali minuto 1 é a gente sabia não assim minuto a minuto a cada minuto vendesse de 100 dias a gente sabia que ia ser um lançamento animal uma cadência minuto a minuto exato e isso mantendo dentro de um espectro de quanto tempo? umas duas horas e aí depois a gente tinha algumas ações estratégicas que a gente fazia porque quando começava a diminuir o ritmo aí mandava SMS outro e-mail a gente tomava uma outra ação para popular de novo e aí quando caía outra de novo no primeiro dia é igual as pessoas manda um ou dois e-mail mano manda todos que você tiver mantém o ritmo das vendas não deixa as vendas caírem de ritmo olha o ritmo o ritmo está caindo pau ação ritmo, ritmo, ritmo caindo ação ritmo, ritmo, ritmo ação porque isso que gera o burburinho a intensidade daquilo que o Marcelo está contando exato aí cada minuto 6 a 10 vendas claro às vezes no começo quando você abria caía 15, 20, 30 mas depois passava um tempo minuto a minuto 6, 12 vendas 10 vendas pô legal vai ser explosivo e era quando a gente abriu o carrinho de criptomoedas cara a gente estava tão confiante mano mas tão confiante que a gente só estava querendo ver isso acontecer 6 a 10 vendas por minuto não rolou 4 vendas 3 vendas 4 vendas 3 vendas pô deu 6 vendas 4 vendas 3 vendas erramos mano 45 minutos carrinho aberto erramos foi todo mundo para a sala ó não vai tracionar não vai tracionar onde é que foi faz isso 45 minutos já fazendo debriefing já fazendo debriefing cara o lançamento vendeu 4.3 milhão mas a gente já estava fazendo debriefing com 45 minutos onde nós erramos conversa vai conversa vem pô revisa o cop não o cop tá bom olha aqui não sei o que pô nesse momento podia ter sido melhor será que a oferta conectou com isso cara aí veio um cara lá da tecnologia falou assim olha eu acho que eu percebi uma coisa aqui o que abre no celular aí a gente abriu no celular demorava acho que 8 segundos 8 ou 10 segundos para abrir rapaz medidas é tá demorando demais tá demorando demais pô então já manda o Adilson criar um html puro para subir mais rápido beleza mas por que que isso é realmente determinante porque a gente tinha esquecido de ver que 83% da base que entrava nessa empresa por causa de criptomoedas acessava tudo que a gente entregava por celular burro eu só não vi o dashboard percebe isso é erro de atenção é de você achar que copy só tem que pensar em texto pegou aí ajustou essa é a diferença do copy senior de verdade entendeu você entendeu essa aí a galera não vai entender o que é um copy senior de verdade é isso ele não está só preocupado em escrever aquilo e outra não é escrever aquilo que te mandam simplesmente fazer é você pegar o projeto e criar a comunicação a campanha dele do começo ao fim mas não olhar só o texto criado no caso do copy é aquilo que gira em torno e tudo que pode afetar a entrega e a conversão do copy que eu escrevi cara corrigimos isso e jogamos cara começamos a recuperar a gente queria 6 milhões a gente fez uma live também a gente queria 6 milhões vendeu 4.3 foi ruim? não não foi ruim longe disso mas imagina quantas vendas a gente perdeu nas 3 primeiras horas antes de resolver por não olhar entendeu? por não olhar um detalhe exato cara um detalhe porque você não tropeça quase 2 milhões você não tropeça em montanhas você tropeça em pedras sim maneiro como que a gente mede o sucesso de uma estratégia de comunicação persuasiva é engraçado mas não tem outro jeito cara você só mede quando vende ou pela conversão se o texto que você fez é um anúncio por exemplo quanto qual a taxa de CTR que teve? deixa eu melhorar quais são os parâmetros de sucesso para vocês em termos de anúncio páginas captura vocês tem parâmetros? então aí vai de acordo com cada mercado a gente já trabalhou com mais de 20 nichos 21 nichos para ser específico cada nicho tem um parâmetro é louco então se você tem algo mais forte mercado financeiro mais agressivo a tendência é que uma taxa de CTR seja mais forte aí página de captura quanto que aquela página de captura converteu? existem vários elementos nesse ponto e aí por exemplo num caso de um e-mail qual foi a taxa de open? de clique? mas vocês tem algumas bases assim que você parte eu parto de 1% de CTR uma coisa mais técnica tem alguma base que você parte ou não? eu nunca gosto de determinar esse tipo de coisa eu gosto de caso a caso porque cada caso tem o seu próprio número se eu falo um caso aqui específico do mercado financeiro por exemplo a gente já conseguiu retenção de vídeo em lançamento de mais de 70% de vídeo de vendas? vídeo dos CPLs caramba 76% e vídeo de venda de retenção só que tipo se eu falo isso para o mercado aí você começa a comparar que pô o meu está 30% e está achando que está ruim não é que está ruim é que eu o meu estava 70% só que 70% para mim pode ser bom pode ser ruim e tem vários fatores por exemplo um deles é que a gente aprendeu a escrever scripts de vídeos mais curtos aí eu tive um outro vídeo que foi de 45 minutos que era 33% e que vendia bem estava ruim? cara era 43 47 minutos foi o nosso primeiro lançamento de múltiplos 7 dígitos em 2016 então assim você tem aí você tem parâmetros universais vamos dizer assim de conversão em vendas de lista de lançamento de 1% a 3% num copy tradicional cara eu não de verdade eu não gosto de ter números assim eu acho que cada um tem que identificar o seu número e como que você faz para identificar o seu número se você está começando do zero ou não cria lá ou faz o seu primeiro teste teve lá sua venda e começa a comparar o ideal é que futuramente o que que aconteça você crie lá no ano você fez se você vende todos os dias você vai comparar mês a mês dia a dia se você faz lançamentos compara com os meses que você fez então janeiro com janeiro do ano que vem aí você olha o janeiro passado e compara janeiro com janeiro dezembro com dezembro black friday com black friday você é venda todos os dias no processo de venda diária a gente faz é isso aí o seu processo comercial depois que gira um ano por exemplo primeiro a gente consegue né o dia a dia mês a mês e depois a gente vai o seu parâmetro de venda dessa galera de venda você tem o seu parâmetro aqui que é diferente do meu que é diferente da wise app que é diferente do qualquer outro por que? o seu modelo o seu estilo de eu estava conversando com o Dudu aqui perguntando sobre isso essas coisas não dá pra você colocar de parâmetro porque você começa a olhar o jardim do outro que um é menos verde que o seu e na verdade não o seu está bem verde está florido você está achando que está mal eu realmente eu não consigo assim eu me preocupo muito com os números quando as coisas começam a acontecer eu quero saber se um e-mail que eu disparei abriu bem clicou bem se uma página de captura que eu escrevi converteu bem trouxe bastante eu quero sempre saber disso existe por tempo e experiência algumas visões dentro do mercado que você vai aprendendo mas não é uma coisa determinante para todo mundo que dê para colocar como um parâmetro de referência um número realmente não dá mas o que eu vejo que eu gosto de entender copy desse jeito que é o seguinte copy primeiro que assim a gente falando de copy especificamente copy como copy não é escrito para quem escreve então assim eu não escrevo copy para mim porque eu gosto de colocar aquilo no copy porque eu acho bonito porque eu acho bom eu também não escrevo para quem para outros copy writers verem como eu sou incrível entendeu então a primeira coisa que eu penso quem é que vai receber essa porra que eu estou escrevendo quem é como é essa pessoa o que ela quer então quando eu estou escrevendo o meu processo é enxergar alguém na minha frente alguém e aí eu escrevo tanto que quem trabalha comigo sabe que os meus textos são muito parecidos com uma conversa que eu tenho com alguém beleza quem define se aquele copy é bom ou não não sou eu nem a banca de copywriters de Harvard por melhores que eles sejam é quem recebe o copy e toma a decisão que eu quero que ele tome quanto mais pessoas fazem isso maior é a taxa de o quanto é bom o meu copy vou dizer por que tem um copy que ele é tão simplório que eu escrevi que para você ter uma ideia eu tirei ele dos exemplos da imersão copy experience e deixo ele só no swipe file confessando aqui para vocês eu tenho vergonha daquele copy de tão simplório que ele é ele não passaria pela banca de copywriters de Harvard com certeza ele não passaria só que sabe qual foi o feito desse copy numa base de 30 mil pessoas ele vendeu 6 mil assinaturas uma conversão de 20% da base geral do lançamento quer mais 40% dessa base era desempregada conta aí o copy simplório o que está escrito nele aí ele alinhou a linguagem e a oferta ao nível da pessoa que ia receber é o que empréstimo agora não assinatura para ser aprovada em concurso público caramba que maneiro interessante você falar isso que as vezes a gente quer sofisticar você entende nesse caso você quer sofisticar você quer deixar um nível maior e aí você cria esse distanciamento e falta de conexão sobre só para finalizar essa questão das métricas parece que eu fiquei em cima do muro o que eu quero dizer é sempre compare com seus próprios números nunca olhe os números dos outros vá atrás dos seus próprios números crie os seus números valide os seus números e cresça e otimize em cima dos seus números dos seus dados então é isso tá como para a gente finalizar eu quero ouvir de vocês rapaz já tá quase 8 horas da noite aqui já quero ouvir de vocês falar é comigo mesmo quer gravar outro já sobre cara futuro futuro chat GPT nos bastidores a gente tava a gente tava conversando sobre essa questão né e vale um podcast só sobre chat GPT né total vale mais de um tá hypado aí já até passou vale uma sequência chat GPT pra criativo de anúncio chat GPT pra mídia social Jeff cara como que vocês veem o futuro assim do mercado qual que é a visão de futuro de vocês é olhando assim né o nosso mercado ele cara ele tá se profissionalizando cada vez mais né a gente tem vivido isso né eu vejo isso por a sofisticação dos negócios dentro do mentalidade master vejo isso né no convívio que a gente tem lá no mastermind dos gênios que poxa os negócios que um dia começaram né num quarto vendendo só um curso né se tornaram grandes negócios se tornaram negócios cara hoje a gente por exemplo ocupa um andar aqui na nossa cidade enfim vocês tem o espaço de vocês ou seja aquilo que era só digital tem tomado proporções físicas eventos né a gente tem o ambiente físico muito presente dentro dessa realidade você sai daquela coisa do carinha no computador e passa para uma movimentação maior pessoas empregos sendo gerados enfim e desdobramentos né no mercado de tecnologia a gente vai ver aí empresas mandando gente embora não sei o que e tal como é que vocês enxergam o futuro do mercado digital vocês que estão também em contato com muitos players do mercado como que é essa visão de vocês algumas coisas acho que o futuro vai ser determinado por algumas características que só nós seres humanos somos capazes de ter todas as ferramentas e inteligências artificiais que estão aparecendo em todas as áreas de vídeo de áudio de imagem de texto e tantas outras elas como o próprio nome já diz são inteligências artificiais que precisam de uma inteligência real para operá-las uma coisa é você ter a tecnologia outra coisa é você saber operar a tecnologia lembra quando eu falei lá atrás que dez anos depois com a formação técnica que eu tinha não servia mais para ligar uma máquina não adiantava eu ter a tecnologia na minha frente eu não sabia operá-la onde eu quero chegar com isso as ferramentas elas vão ajudar em muitas frentes obviamente elas vão limar muitas pessoas do mercado elas vão substituir competências habilidades e até profissões por outros segmentos mas quem vai prosperar nesse novo universo das ferramentas e inteligências artificiais primeiro quem sabe usar a própria inteligência para operar as inteligências artificiais segundo quem for pessoas de ideias únicas boas ideias pessoas capazes de ter boas ideias e que isso vem com muita criatividade criatividade vem de repertório então preguiça intelectual vai ser vitimada preguiça intelectual vai ser vitimada porque você não vai saber nem usar o que existe então homens e mulheres de ideias terceiro inteligência persuasiva estratégica inteligência persuasiva estratégica e já já vou dar um exemplo e por último na minha visão tá integridade a falcatrua a fraude a trapaça vai ter cada vez menos espaço até porque vai ser cada vez mais fácil detectar identificando a mentira então isso aqui pra mim define se eu dar um google já checa a gente no futuro entendeu então cara pessoas de ideias pessoas de inteligência persuasiva estratégica pessoas que usam a integridade a seu favor e pessoas que tem inteligência suficiente pra operar uma inteligência artificial e aí eu vou te dar um exemplo eu tenho vou pedir até uma licença aqui eu regravei todo o meu curso CopSniper todo ele e foi pra mim uma vitória sobre todos os aspectos porque ele ficou exatamente do jeito que eu sempre sonhei em ter um curso e o núcleo desse curso o núcleo do método desse curso tem um sistema que eu chamo de sistema ópio que é o sistema que eu uso pra escrever qualquer copy qualquer copy eu poderia pedir pra inteligência artificial por exemplo o chat GPT mil vezes pra ele escrever um copy uma headline ou qualquer coisa semelhante pra oferecer o sistema ópio duvido que um dia ele chegaria a isso legalizado e lucrativo você conhece o ópio do marketing digital ele me permitiu fazer 225 milhões de reais no mercado online de infoprodutos até agora e você pode começar a usar ópio hoje mesmo o poder dessa nova substância está na química de conexão que ela contém transformando tudo que você fala ou escreve em uma arma de persuasão já nas primeiras doses de ópio você aumenta a conversão e o faturamento por isso profissionais de tráfego especialistas em qualquer área estrategistas de lançamento ou funil perpétuo e principalmente copywriters estão usando ópio todos os dias pra gerar mais resultado chat GPT é uma coisa o profissional de tráfego levando ópio é curioso isso é sênior isso é sênior pode dar problema e tem uma coisa isso é sênior isso é sênior e tem uma coisa que você não pegou quando eu falei o meu ópio é com H não tem nada a ver com o nome do ópio saca? então mano é muito outro nível você vai ter que ter agora eu posso usar o chat GPT pra baseado nisso que eu já escrevi ele me dá sugestões de alternativas pra eu criar outras headlines outros assuntos de criativos outros títulos de vídeos artigos e etc aí a inteligência artificial vai fazer o papel dela pra me ajudar eu vejo também essa dinâmica de acho que mudar vai ficar só pra galera muito iniciante acho que é um rotineirozinho mas acelerar e quem souber usar mesmo vai conseguir acelerar e otimizar muito mano eu acho que o Júnior acaba o Júnior vai continuar lá na verdade vai facilitar pro Júnior ele não vai precisar fazer entendeu talvez ele ainda vai querer comprar mais barato o Júnior vai comprar mais barato porque agora ele não vai ter o trabalho de fazer experiência do Júnior pra você utilizar uma boa ferramenta uma boa ferramenta de inteligência artificial você tem que ser sênior você precisa aprender a fazer boas perguntas boas perguntas a dificuldade a dificuldade do Júnior é porque ele ainda não sabe fazer boas perguntas tem que ser pessoas de ideias você entendeu sim e aí o Júnior ele recebe o Júnior ele recebe demanda ele não sabe fazer ali uma estrutura de boas perguntas pra mim o Júnior o Júnior acabou o Júnior vai ficar só a Sandy o que eu vejo assim eu vejo cada vez mais por mais que você tenha dito que o mercado tem se profissionalizado e tem sim ele tem criado também uma maturidade ele vai criar uma maturidade maior talvez eu acho que quando você apontou isso aí isso pode ser até uma percepção de bolha né sim porque o fato da gente ter se profissionalizado e crescido faz com que a gente passe a conviver com pessoas que também se profissionalizaram e cresceram mas existe uma galera que está chegando imensa então essa galera foi antecipada pela pandemia mas eles já estão presente para uma realidade diferente da nossa quando a gente começou total é exatamente nesse ponto a pandemia veio e acelerou a entrada de muita gente dentro do mercado só que como a gente já está caminhando há 10 anos a gente passou por esse processo inicial e é óbvio que quem entra agora já pega um mercado um pouco mais maduro por isso que eles tem a tendência de se beneficiar quem souber aproveitar pode se beneficiar disso que vai pegar o mercado é que pega know-how o cara compromete a nossa igual nós falamos a gente acelera anos a gente cresceu tomando muita porrada sozinho agora a galera que está entrando alguém já tomou porrada por eles então tem que aproveitar esse tipo de coisa mas ao mesmo tempo vem os caras que querem crescer a todo custo que mais do que nunca vocês têm visto as promessas abusivas promessas mentirosas que não entregam o que tem que ser feito que é culpa do juvenil do júnior do juvenil do mercado que entrou vendendo qualquer porque cara pegou o mercado já nossa dá pra fazer isso aqui com esse negócio desse copo maluco vou vender que esse copo aqui ele parece de vidro mas ele é cristal polido e vale 5 mil dólares e o cara vai fazer provar mas porque hoje já tem as ferramentas tem alguém que já passou lá por trás e sabe entregar isso e aí quem que vai sobreviver dentro desse mercado a integridade o cara que vai pensar como negócio é o cara que vai realmente investir em pessoas porque as pessoas que fazem é um bom negócio então cada vez mais eu vejo esse tipo de coisa dentro do nosso mercado capacitação diferencial pessoas boas nós já estamos há um bom tempo no mercado com um negócio mais estruturado quem que você está buscando contratar hoje pessoas sêniors pessoas que já tem habilidade de tomar decisão você paga mais caro você está disposto a pagar mais caro por isso hoje você não pega às vezes um júnior para prometer um negócio desse e ele às vezes vai até fazer um um ctrl c ctrl v ou vai entrar no chat EPT fazer uma boa pergunta e olhar quem fez uma pergunta e vai copiar e vai tá aqui o copia a campanha só que cara não é isso sacou? essa é a diferença que eu vejo dentro do mercado e quem também vai poder utilizar essas ferramentas em pró do seu próprio negócio você tem que aproveitar essas coisas estão aí elas estão acontecendo e elas precisam trabalhar para nós a gente precisa saber como fazer isso para ser bom então essas habilidades que precisam ser desenvolvidas que eu vejo futuro mercado eu sempre falo que nós não estamos num mercado de marketing digital nós estamos num mercado de educação nós vendemos educação e nós utilizamos o marketing digital para entregar o nosso conteúdo o nosso conteúdo de educação sim então o mercado educacional ele é gigante e as pessoas precisam e consomem todo dia educação por isso que existem os vídeos no youtube por isso que a gente está aqui agora falando é um conteúdo de educação sobre mercado digital empreendedorismo mas é educação entendeu então o nosso mercado ele é muito abrangente é muito gigante então temos muita coisa ainda para andar e eu fico pistola quando escuto se o mercado está saturado saturado de pessoas incompetentes está saturado de gente perguntando se o mercado está saturado é a percepção de bolha infelizmente quando a gente quando a gente fica bombardeado porque os algoritmos fazem isso com a gente então você vai lembra agora todo mundo é coach é porque a maioria dos seus amigos era coach você está no facebook todo mundo é coach você vai procurando uma coisa quando você sai do online vai da sua família e perguntou você conhece o que é coach isso é mesmo infoproduto quando o cara fala isso é uma bolha por isso que é importante sempre sair da bolha saber ouvir outras coisas tem crescido mas ainda é uma percepção muito limitada hoje a nossa bolha não é grande é uma bolinha sim eu quero dar uma última contribuição aqui que veio na minha cabeça enquanto a gente está falando esse monte de coisa eu quero terminar com essa mensagem que eu acho que de certa forma fecha lá o momento que a gente estava falando sobre o impacto do copy a natureza do copy a essência do copy e o o que não se deve fazer com o copy o que copy não é de fato e eu peguei dois exemplos aqui de casos reais eu vou abrir o outro aqui aqui que ilustra muito bem isso vocês já ouviram falar de um publicitário que ficou milionário vendendo pedras de estimação já ouviu falar beleza eu obviamente não vou ler toda a matéria não vou explicar os detalhes de tudo isso eu me enrosquei aqui no fio olha só eu vou ler a manchete de duas matérias o publicitário falido que ficou milionário ao transformar pedras em animais de estimação ele basicamente pegou pedras ornamentou dentro de uma caixinha de madeira como se fosse num ninho e vendeu aquilo por 5 dólares e ele vendeu um milhão dessas pedras ou seja ele faturou 5 milhões de dólares vendendo pedras de estimação numa época de natal que os estados unidos estavam numa crise financeira horrenda e ele criou até uma espécie de vida imaginária para pedra é um animal de estimação que não exige comida não exige cuidado e fica onde você colocar ele é econômico ele é barato ele é simples e serve até para você presentear as pessoas no natal vendeu um milhão de pedras ficou milionário 5 milhões de dólares percebe ele mentiu você comprou alguma coisa diferente de uma pedra ele te falou desde o começo é uma pedra de estimação usou uma certa dose de humor colocou uma pitada de fantasia adornou adornou e as pessoas pagaram 5 dólares numa pedra de estimação beleza agora olha o outro caso estive comissar vendia um secador de roupas movido a energia solar por 39 dólares e 99 cents quem comprava recebia apenas um varal o que que é um varal secador de roupas movido a energia solar isso é mentira faz sentido ou não maravilhoso maravilhoso são casos reais esse cara foi preso caraca muito bom mas tá vendo o poder do copy sim só que isso é uma dose que falta integridade passou da integridade isso é um exagero retórico você ilude isso é manipulação e ilusão saca o outro não o outro é pegar uma coisa que é verdade e transformar ela em algo mais atraente eu ia falar de uma parada polêmica eu ia falar de uma parada polêmica que estava acontecendo dentro do mercado mas vamos deixar para a próxima conta polêmica é bom que dá viu da corte vai 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 vamos botar o corte aí polêmica já vai começar o episódio com isso tem que dizer o nome tem que dizer o nome é algo você vai falar de PLR quem é o expert quem é o expert isso é uma fraude isso é uma fraude é você tem um um copy mostrando que a pessoa pode ganhar dinheiro assistindo Netflix já viu esse sistema Netflix eu vi uma notícia falando disso mas não parei para ver é a maior fraude que tem é a maior fraude que tem o cara criou um cara e o copy é bom Rodrigo Correia denuncia fraude ao vivo mas é tipo esse do secador que o cara compra um varal o copy é bom ele usa instrumentos promessa forte prova prova usa prova e eu vou desmascarar tudo conta a história trata a objeção trata a objeção faz a oferta faz a oferta sistema ópio e aí o cara o que ele faz ele põe a promessa e aí eu vou desmascarando aqui ele contrata pessoas a qual ele paga para fazer os depoimentos com textos claros só que nenhum comprova aquilo com dinheiro entrando no extrato ah eu comprei aqui ganhei um iphone já estou assistindo nossa estou ganhando não sei o que não sei o que não sei o que só que aí você faz uma bela pesquisa internet lembra que a gente comentou para desmascarar o que é fraude a verdade a integridade o domínio subiu a 28 dias na internet é um sub é um domínio ponto fan que de cada 28 dias está alterando o nome da página é você compra o produto para você ter acesso a alguma coisa lá x e aí você entrou aí você faz uma pesquisa na Netflix a Netflix não paga ninguém para ficar assistindo séries é a Netflix lançou um um novo modelo deles que é um modelo mais barato que tem anúncios lá e aí ele pegou esse gancho da Netflix e falou você vai ganhar dinheiro assistindo porque a Netflix vai pagar para você ver para você os anúncios mentira a Netflix não paga ninguém é um esquema é um esquema sacou? o que ele fez? ele criou uma plataforma e aí existem plataformas de meios de pagamento que ele utiliza que são reais só que várias vezes está mudando você compra você às vezes até consegue pegar um reembolso só que o cara tem seus dados ali depois o que ele faz com os seus dados eu não sei mas isso não existe a Netflix não paga para você poder assistir não existe isso denúncia ao vivo aqui no podcast e aí o cara está fazendo vários e tem um outro tem o do carro que ensina você a ganhar uma moto ou um carro sem pagar nada qual que é a estrutura? a mesma estrutura do copy idêntica aí você pega os domínios ponto fã ponto não sei o que só que o cara ainda deixa o CNPJ lá você conseguiu sabe quem que é você vai atrás da empresa enfim já está à beira das denúncias mas o que eu quero dizer isso é fraude e se você está fazendo isso você tem que ser preso porque você está sacaneando as pessoas e falo isso porque eu sou responsável também pelo mercado porque as pessoas começam a ver nosso trabalho e achar que a gente engana as pessoas não nós que realmente temos valores nós levamos as pessoas a tomar uma decisão para elas adquirirem algo bom que vai transformar a vida delas e isso aí que você está vendo se você está assistindo e você é que faz isso você tem que ser preso você tem que ir para a cadeia porque isso é roubo igual esse cara aqui que vendeu um secador com base como é que é mesmo? a luz solar e entregava o que? uma corda de varal um varal o cara foi preso como você tem que ser preso então essas coisas não se faz as ferramentas estão aí e você vai usar tanto por bem e tanto para o mal o policial usa uma arma para quê? para proteger a sociedade o ladrão usa uma arma para roubar e matar o livre arbítrio é isso você tem a decisão em suas mãos fazer o bem ou o mal e colher o futuro que surge disso então mais do que nunca nós que estamos aqui no mercado ralando há mais anos trabalhando de forma séria a gente tem que lutar por isso e tem que acabar com esses picareta é picareta tem que ser preso um cara desse verdade maravilhoso cara eu queria acabar com isso agora com essa mensagem é bom valeu um corte aí valeu um corte aí mentalidade empreendedora sobre textos persuasivos sobre persuasão sobre a verdade e cara isso daí é muito importante eu quero deixar como consideração final esse ponto uma vez eu estava acompanhando um lançamento de um produto do Flávio Augusto vocês sabem que é um cara que eu tenho bastante estima uma referência para a gente como empresário e enfim como mentor também e a gente fez reuniu uma galera para acompanhar o lançamento do meusucesso.com aquela plataforma de assinatura deles lá em 2014 lembra que a gente foi no estúdio com o Anderson Cavalcante e aí quando ele abriu a oportunidade de vendas a plataforma não tinha nada dentro ele falou isso no COP ele falou olha vai ter um documentário vai chegar vai ter isso ele mostrou tudo o que teria e ele fez uma pré-venda basicamente foi um formato o semente o clássico que a gente chama de semente e a galera aderiu e foi uma explosão assim e logo que aconteceu aquela explosão de vendas ali eu entrei em contato com ele a gente falava ali na época no Messenger e aí eu mandei a mensagem pra ele falei cara que maneiro e tal muito bom teu COP e tal tudo que você falou inclusive você não tem ainda muitos materiais lá dentro mas mesmo assim você abriu e teve muito resultado você tem que ensinar isso falando do estilo de venda dele e aí ele escreveu essa frase que depois inclusive foi uma frase que eu falei e foi parar num vídeo do Érico Rocha e tal que foi o seguinte ele falou assim Pedro uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa e eu guardei aquilo ali comigo e carrego essa frase desde então como um princípio como algo que norteia aquilo que a gente faz aqui na mentalidade empreendedora e é sobre isso que a gente está falando aqui quando a gente fundamenta uma estratégia de vendas ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer em prol dos outros com base na verdade ela tem um poder que é sede não talvez não de persuadir no máximo mas de persuadir sempre de persuadir de forma de forma perene ao longo do tempo então de forma recorrente então assim que a gente possa utilizar essas estratégias que a gente aprende a comunicação persuasiva sempre baseada nesse filtro no filtro da integridade no filtro da verdade entregando para as pessoas realmente soluções que são úteis e que vão de alguma forma transformar a vida dela de forma positiva e gerar valor para a sociedade show tamo junto obrigado pelo convite como é que a galera encontra vocês é não rapidinho antes de falar você que está aqui nos ouvindo nos assistindo você precisa fazer uma coisa uma coisa uma coisa uma coisa um CTA isso aí se você estiver escutando pelos agregadores de podcast não se esqueça de seguir se você estiver assistindo pelo youtube também não se esqueça de seguir o canal e você também tira um print ou tira uma foto e marca a gente nas redes sociais para a gente saber que você veio desse podcast então marcando arroba marcoseduardojr arroba phmquintanilha arroba rodrigodemudocorrea rodrigodecorrea e arroba marcelobragion com dois g's e n no final marcelobragion com a hashtag persuasão persuasão hashtag persuasão que a gente vai saber que você veio persuasão da verdade que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast é isso obrigado pelo convite eu quero só falar uma coisa se alguém ouviu qualquer coisa que eu falei aqui quer conversar comigo mais sobre isso lá pelo instagram eu respondo 100% das pessoas que falam comigo por lá então você pode ir lá no meu instagram e mandar uma mensagem que eu vou te responder com muito carinho grande abraço maravilha show de bola galera um abraço valeu valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri